A flagrante de São Paulo, me dá essa imagem. Gente, adolescente de 17 anos, vai vendo um anjinho, rendeu e roubou um carro aqui em São Paulo. A vítima tinha acabado de sair do trabalho, desesperado. Sabe o que o homem fez? Ele, gente, correu atrás desse criminoso, a polícia também foi chamada, o carro não tem seguro, e aí na fuga o menor, rapaz, fez uma lambança, capotou esse carro, deixou o rapaz no prejuízo, o trabalhador, né? Presta atenção, o veículo ficou todo destruído, a nossa equipe flagrou o momento que eles desviraram esse carro para poder levar embora, livrar, desobstruir, tirar o carro da rua que estava atrapalhando o movimento. Nós temos reportagens sobre essa história para você. Olha o que esse adolescente de 17 anos, com três passagens pela polícia, já fez. O carro todo destruído não tem seguro. O veículo ficou assim depois de uma perseguição policial. Agora o Alex não sabe como vai arcar com o prejuízo. Ele foi assaltado na saída do trabalho na Zona Sul de São Paulo. O criminoso armado é um menor de 17 anos. Ele me abordou, falou que ia me matar, falou que ia jogar no chão, pediu a chave do carro, entrou no carro e deu fuga. Um motorista de aplicativo que presenciou o assalto se ofereceu para seguir o carro roubado junto com o dono. Eles então seguiram atrás do carro roubado enquanto o criminoso fugia. E aí esse criminoso, ele passou em alta velocidade por uma viatura da polícia militar. E os policiais perceberam que algo estranho estava acontecendo. Imediatamente, o que os policiais fizeram? Os policiais fizeram a abordagem. Pediram, exigiram que o criminoso parasse o carro. Só que ele se negou. Ele continuou fugindo. Houve aí então essa perseguição. E aqui, exatamente nesse ponto, o ladrão perdeu o controle da direção. Perdeu o controle e acabou capotando o carro. E mesmo depois de capotar o veículo, ele ainda tentou fugir a pé. Mesmo ferido, o criminoso correu por cerca de 2 quilômetros. Ele foi apreendido, recebeu os cuidados médicos e levado para a delegacia. A sensação é de impunidade. Um jovem, 17 anos, a gente sabe que vai ficar impune. A mãe dele mesmo deu uma entrevista na delegacia. Falou que é a terceira vez que ele passa por essa situação. E daqui a pouco ele vai estar na rua. Quem paga? Nesse caso, está conversando com o Jorge Wilson o seguinte. Ele pode entrar com uma ação contra o Estado. A ação demora para sair, mas praticamente ganha. E o governo do Estado depois vai ter que pagar, ressarcir o prejuízo do trabalhador. Mas isso, para isso acontecer, são 10 anos de espera na justiça.